Olá, coisas lindas! Então, hoje eu vou vos mostrar umas coisas que eu estou aqui a preparar e que eu já mostrei a quem é membro do clube privado do Projeto Cultural e Pedagógico, que são as coisas que estão relacionadas com aquela cerimónia do chá que nós vamos fazer em janeiro, melhor, no final de janeiro, para celebrar a transição do ano. Porque há aqui, na verdade, dois momentos de ano novo. Então é assim, no calendário gregoriano ocidental, o ano novo é um de janeiro, não é? Mas no calendário lunar, que é o tradicional do extremo oriente e também que era o tradicional do Japão, até adotar o calendário gregoriano, no calendário lunar, o ano novo lunar, este ano, vai calhar a 1 de fevereiro. E vai ser o ano do tigre. Então, por causa desse evento todo, o finalzinho de janeiro e o início de fevereiro é o período das comemorações do ano novo oriental, ou seja, o ano novo lunar. E por ocasião do ano novo lunar, que vai ser o ano do tigre, no projeto e eu própria temos várias coisas combinadas. Uma delas é a cerimónia do chá online. Isto para contextualizar. Então, as pessoas que vão participar na cerimónia do chá online vão receber uma série de coisas em casa. E eu ainda tenho aqui algumas das coisas, alguns pacotes já enviei para as pessoas, mas outros ainda tenho aqui e quero-vos mostrar uma coisa que, se calhar, vocês que estão aí desse lado não têm muita oportunidade de ver. que são, em particular, os docinhos japoneses, que são de tipologia wagashi, ou seja, ainda são suficientemente tradicionais e por causa do seu sabor, a maneira como é confeccionado, os ingredientes que utiliza, o tamanho das porções, eles ainda são adequados para apresentar às pessoas que venham fazer uma partilha de chá à vossa casa, seja uma cerimónia do chá mais formal ou não, porque às vezes as pessoas não têm muito bem a noção de que a cerimónia do chá pode ter vários níveis diferentes de formalidade e temáticas, etc. Então, sem querer transformar este vídeo numa sessão de formação, que isso é outra coisa, mas ainda assim pensei, vou gravar o que eu tenho aqui, vou fazer agora uns clipes de vídeo em detalhe, para vocês verem o tipo de coisa que é acessível, vocês podem me mandar vir, eu no final, na descrição deste vídeo, vou colocar os sítios sem patrocínios nem nada, não é nada patrocinado, são simplesmente sítios que eu conheço e sei que existem e que vocês podem mandar vir estas coisas. Às vezes há alturas do ano em que é difícil, por exemplo, tudo o que tem a ver com festividades, não é? Que envolvem muita gente e muitas encomendas podem acabar os stocks, que sejam mais difíceis, mas eu espero que vocês pelo menos fiquem inspirados para partilhar isto. Não quero com isto dizer que têm que comprar coisas de fora, ou mandar vir coisas de Japão, ou mandar vir coisas de lojas especializadas em produtos japoneses, não têm. O espírito da cerimónia do chá, o mais importante é a partilha, é a relação entre as pessoas que está a partilhar aquele momento único. Portanto, o mais importante mesmo é compreenderem o espírito da coisa e fazerem a partilha do chá. Não precisam de estar a fazer ou a comprar, melhor dizer, não precisam de estar a comprar o agachis caros, podem fazer coisas vocês próprios, podem fazer coisas que sejam simples. A lógica por trás de haver um doce na cerimónia do chá é que ele seja um contraponto ao sabor, neste caso do matcha, que se vai preparar. E, portanto, seja um complemento. Não abafe, não tape os sabores do chá, ele ainda se nota, mas complementam. E também traz beleza, traz cor e traz alegria. Portanto, é um elemento que, pela sua cor, pelo sabor, até pelo açúcar entrar na circulação e ficarmos com mais açúcar no sangue, alegra as pessoas. Mas as cores e as formas são muito importantes que tenham a ver com a época do ano e com o motivo do encontro, com o tema daquela cerimónia de chá em particular. Então, se vocês fizerem coisas como terem uma fruta da época do vosso quintal em gomo ou em pedaço, não a fruta toda, um bocadinho da fruta, podem tê-la, por exemplo, numa calda doce, feita em casa, são coisas que são simples e que vocês podem fazer e mantêm o espírito da cerimónia do chá. E depois também há os de fusão, digamos assim. Portanto, são doces que, mesmo no Japão, são utilizados para a cerimónia de chá, mas não são originalmente japoneses, como, por exemplo, caçoteira, não é? O original, esse é o exemplo emblemático, porque o original é o pão de lá português. E o caçoteira é um bolo utilizado para a cerimónia. Já tivem cerimónias de chá ultraformais, daquelas que as perninhas ficam a doer ao fim das três horas e tal, e que tinham caçoteira, e aliás, caçodosso, que é uma forma de caçoteira envolvida numa calda de açúcar, semi-enrichecida por fora, que é característica ali da zona ocidental de Kyushu. Portanto, sim, há muitos tipos de doces diferentes no Japão, ao contrário do que eu acho que é popular dizer-se que os japoneses não são muito dados a sobremesas, só porque na refeição japonesa normalmente não há propriamente uma sobremesa. Os japoneses adoram docinho, e docinhos com doces. É um património gastronómico riquíssimo. Então, sem mais delongas, vou gravar o clipe do vídeo a mostrar-vos as coisas que eu tenho aqui e que já foram, e algumas delas ainda vão a seguir, para as pessoas que vão participar na cerimónia do chá online. Só para vocês terem uma ideia do estilo de lagashi que podem fazer. Não desliguem. Então, para começar, temos aqui um doce que vem em tortinhas e tem um recheio. E o recheio é de chá, como vocês podem ver, mas exatamente de matcha. é muito comum haver estes pacotes com este estilo de formato, assim, pacotes familiares, ou pacotes para dar um miáguer, dar souvenir. E depois, dentro deste pacote, tem uma espécie de tabuleiro. E neste tabuleiro tem, individualmente, empacotado as várias tortas. e tem sempre esta caixinha aqui, ou um pacotinho que é para absorver a umidade e para garantir a qualidade do produto. Muitas pessoas, nomeadamente, não é? Os clientais que vivem no Japão e que lidam com produtos japoneses, falam do excesso, diríamos assim, excesso de empacotamento, não é? Nós temos esta película de plástico, temos este tabuleiro de plástico e depois temos cada um dos doces individualmente empacotado em plástico. É verdade que é um gasto de plástico muito grande, está bem que se pode reciclar, mas, enfim, é uma coisa que devemos todos ter em conta. Não é disso menos e cada vez há mais sensibilidade para isso, para o excesso de embalagens e os problemas que isso causa. Mas, realmente, no Japão, na cultura japonesa, é super, super importante o embalamento, aquilo que é considerado em excesso para uma sensibilidade ocidental, mais contemporânea, é normalmente considerado o mínimo indispensável no Japão. Então, aqui, para vocês perceberem como é que é esta mini tortinha, ela é muito mini, estão a ver o tamanho, mas isto é o tamanho certo para acompanhar uma taça de chá, ou seja ela simplesmente uma taça de chá normal ou uma taça de chá em contexto de um momento de partilha de chá, seja ele mais testemunial ou não. Então, quando nós abrimos este pacotinho, temos, então, aqui a tortinha. Normalmente, para consumir este tipo de doces, ele é apresentado com algum cuidado. Então, eu vou vos mostrar uma maneira, assim, super banal de o apresentar na cultura japonesa. vamos escolher uma taça que é proporcional ao tamanho da torta e, neste caso, que tem, assim, umas cores até um verde acastanhado que puxa um bocado ao tom do próprio recheio desta tortinha, que é um recheio de matcha. Estão a ver? em termos de proporção, vocês devem trabalhar com cores e texturas e reflexos que favorecem o que estão a colocar em cima, mas que não apagam, que não diminuem e que ele não fica nem muito grande nem muito pequeno em relação ao empratamento que estão a usar. depois podem escolher, por exemplo, uma destas pecinhas que é muito comum acompanharem os doces japoneses estas pequenas pecinhas porque têm a possibilidade de ser utilizado como um garfo, mas ao pressionarem também podem cortar. Vou exemplificar aqui. Vocês podem utilizar isto para cortar porque os doces são sempre muito suaves e depois podem utilizar como garfinho ou palito para pegar e comer. Sempre assim em porçõezinhas pequeninas, só o que conseguem meter na boca de uma dentada. Ok? Vai ver quem diga que consegue pôr isto tudo na boca de uma dentada. Eu sei que sim. Mas, normalmente, o próprio ato de tomar o doce não é pelo doce. Ele é apenas um apontamento de sabor. Não é para uma pessoa ficar cheia com isto. Um outro exemplo que eu tenho aqui para vos mostrar é também neste modelo de torta. Este exemplo aqui é esta tortinha com recheio de laticínios de Hokkaido. Hokkaido, Mirko, leite de Hokkaido, laticínios de Hokkaido são muito famosos no Japão. Por exemplo, se vocês quiserem oferecer aos vossos amigos e colegas de outras partes do Japão um presente se forem visitar Hokkaido uma boa ideia é trazerem coisas com laticínios. Então, este tem mais ou menos o mesmo esquema, não é? Depois de abrir o pacote grande tem este tabuleiro que tem os docinhos empaquetados. A diferença é que, neste caso, o recheio vai ser de laticínio. Estes doces, normalmente, quando são assim individualmente empaquetados, eles têm grandes prazos de validade. Portanto, eles são bons para transportar, para trazerem viagem, para depois partilhar com os amigos. Vão ver, o recheio é assim, é branco e a própria torta tem uma cor diferente. Vamos experimentar com outro pratinho. Vou usar aqui um pratinho que eu gosto muito, acho que fica bem aqui, apesar dele ser um pratinho indiano, mas eu acho que favorece muito o doce e as cores. Estão a ver este estilo de coisa? Vocês não têm que utilizar numa partilha de chá, numa cerimônia de chá, só 100% coisas japonesas. Nem os japoneses o fazem isso, nem no Japão. Podem inovar, podem, com bom gosto, com critério, podem ser um bocadinho mais criativos, não é? Agora, tenho aqui uma coisa muito, muito simples, que são estes blocos de mochi. Portanto, o mochi é o o arroz glutinoso e estes estes blocos são o mochi desidratado, seco, e são vendidos assim em bloquinhos rijos. Isto é mesmo rijo, mas consegue-se cortar com a faca. Portanto, vocês conseguem cortar isto facilmente em quatro porçõezinhas com a faca. Alguns deles já têm uma espécie de pré-cortes, mas este, por acaso, acho que até não tem. Então, como é que vocês cozinham isto? Este bloco pode ser grelhado, pode ser posto num grelhador, ele vai entofar, ele vai empolar, como quem inchar. É normal, o grelhador não deve estar com a temperatura muito, muito quente. Se estiver diretamente sobre brasas, deve estar com alguma distância das braças. Também podem pô-lo em água a ferver ele vai amolecer e cozinhar. Este mochi permite vocês fazerem um doce muito simples e muito usado no Japão, que consiste em confeccionar este bloco de mochi, ou uma parcela do bloco de mochi, e colocar-lhe um molho por cima, que é feito simplesmente com shoyu e açúcar e um engrossante. Portanto, vai ter mais ou menos metade, digamos assim, em proporção metade em molho de soja e metade em um açúcar denso, um açúcar com sabor, como por exemplo o açúcar integral ou açúcar amarelo, e depois vai ter um bocadinho ou de amido de milho, que é a farinha maisena, ou de fécula de batata, para ficar mais espesso. E depois disto estar cozido ou grelhado, pode ser acompanhado com esse molho. Outra maneira de acompanhar é com anko. Anko é a pasta de feijão azuque, também doce. Portanto, fazem o feijão azuque cozido, é cozido com muito açúcar e depois é tornado uma pasta doce e também serve o mochi com a pasta de anko. E às vezes até se faz assim uma espécie de sopa doce do feijão azuque e coloca-se lá o anko em cima. Portanto, isto são ideias para o agashi, que vocês podem, não preciso de comprar, a versão japonesa, podem confeccionar também e para acompanhar as vossas partilhas de chá que são exemplares também das coisas que as pessoas que vão fazer a próxima partilha de chá connosco vão receber. Entre outras coisas vão receber muito mais do que isto, mas pronto. Isto é só para exemplificar. E agora vou-vos mostrar uma coisa muito engraçada que é o nosso espectador com algum apetite que está aqui com ela fresgada como quem não quer a coisa a fazer só o bolo e eu vou ter que tirar os bolos daqui senão ele vai atacá-los assim. Este é daqueles que vai devagarinho 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 quando se viu já fez. Pronto, obrigada por terem assistido até ao próximo vídeo boas partilhas de chá boas festas boas natividades ou outras festas que vocês fazem. Beleza!